Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar divisão? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 893 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor, e isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 8. Como 8 é maior que 3, posso começar numa boa fazendo uma perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 8 sem passar? Observe você que 3 vezes 3 é 9, que passa de 8. Então, o número procurado para começar é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 3 é apenas 6, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 8 menos 6 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 9, formando-se agora o número 29, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 29 sem passar? Veja que o número procurado é o 9. 9 vezes 3 é 27. Então, eu escrevo 9 no quociente, 9 vezes 3 é 27, eu escrevo aqui e faço, então, uma subtração. Você vai dizer que é fácil. 29 menos 27 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 3 aí, formando-se agora o número 23. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 23 sem passar? Veja que 8 vezes 3 é 24, que passa. Então, o número procurado agora é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 3 é igual a 21. É isso que eu escrevo bem aqui. E faço, então, mais uma subtração. 23 menos 21 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não temos algarismo visível para baixar. Isso significa que na divisão de 893 por 3, o quociente inteiro é 297 e o resto é 2. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 893 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 297 livros e há uma sobra de 2 livros. 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 3 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 2. Por ser diferente de zero, dizemos que 893 não é divisível por 3. Se você quiser continuar com a divisão obtendo um quociente decimal, basta colocar a vírgula aqui no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se agora o número 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a 9? Que vezes 3 dá pertinho de 20 sem passar. Veja que 7 vezes 3 é 21 que passa. Então, o número procurado agora é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 3 é igual a 18. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 20 menos 18 é igual a 2. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, eu baixo o zero. Formou-se agora 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a 9 que vezes 3 dá pertinho de 20 sem passar? Você já sabe que 7 vezes 3 é 21 que passa e o número procurado, então, é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 3 é 18. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 20 menos 18 é igual a 2. Se você quiser continuar com esse processo, você vai baixar o zero, fazer a perguntinha e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Eu mesmo vou parar por aqui e vou me contentar com esse quociente aproximado. Isso mesmo. O quociente exato da divisão de 893 por 3 é aproximadamente 297,66, correto até a ordem dos centésimos. Esse quociente está correto até a ordem dos centésimos, porém, ele é uma aproximação. Por exemplo, se você quiser dividir 893 reais igualmente entre 3 pessoas, cada uma delas recebe 297,66 reais e há uma sobra de 2 centavos. 2 centavos não podem ser divididos igualmente entre 3 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário, com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus